Você é minha menina Por você, meu grande amor Você é minha menina Eis o meu botão de flor Eu estou apaixonado Por você, meu grande amor Você diz pra todo mundo Que eu sou na sua vida O que você sempre sonhou Eu estou apaixonado Por você, minha menina Que fez em mim brotar o amor Você é minha menina Eis o meu botão de flor Eu estou apaixonado Por você, meu grande amor Você é minha menina Eis o meu botão de flor Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Por você, meu grande amor Você diz pra todo mundo Que eu sou na sua vida O que você sempre sonhou Eu estou apaixonado Por você, minha menina Que fez em mim brotar o amor Eu estou apaixonado Por você, minha menina Que fez em mim brotar o amor Por você, minha menina Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Não, eu tomerei Legenda Adriana Zanotto